Preparado? Esse é o status do KC-390. A aeronave, que é a espinha dorsal da aviação de transporte da Força Aérea Brasileira e vem atuando em diversas missões fundamentais para o país, como a Operação Covid-19, entra agora em uma nova etapa. Será empregada pela primeira vez em um exercício operacional e o desafio será ainda maior, porque o treinamento será fora do país. O KC-390 da Força Aérea Brasileira vai participar do exercício operacional Caminating nos Estados Unidos, uma simulação de guerra convencional envolvendo militares do Exército Brasileiro e do Exército Americano, além de aeronaves de outras forças aéreas. Nesta reunião, os militares do primeiro grupo de transporte de tropa, Esquadrão Zeus, apresentaram os detalhes finais da participação do KC-390 no exercício. A preparação toda foi para executar uma missão de assalto aéreo terrestre com nove C-17, seis C-130Js e um KC-390, lançando um pouco mais de 4 mil homens em uma noite. Primeira missão internacional operacional. É uma oportunidade que nós estamos tendo para desenvolver a doutrina do avião e mostrar a capacidade do avião, para que o avião veio realmente. Para o comando de preparo, a participação inédita da aeronave no exercício Caminating representa um salto operacional para a Força Aérea Brasileira. Apresenta bastante porque é a primeira vez que nós vamos fazer o lançamento operacional de paraquedistas no contexto de um cenário de um exercício operacional. É um exercício internacional, vão ser lançados milhares de paraquedistas e é uma honra muito grande nós termos sido convidados para participar desse exercício junto com o Exército Brasileiro, dando suporte aos nossos paraquedistas e utilizando pela primeira vez a aeronave mais nova que a FAB possui, o KC-390, com essa nova capacidade. Força Aérea Brasileira. Asas que protegem o país.